De novo a Monique, que passagem, Leia, Nayane na China com a Mara, olha a Monique fazendo a diferença também no fundo de quadra, Drusilla, pegou a Roker, Nayane, Roker, pega na Drusilla, Roker cobre, Nayane na entrada, Rosa Maria larga, Gabi cobre, Roberta com a Jusciele, ponto do Rio! Essa largada sempre vai pro chão, né? A Jusciele não tinha muito o que fazer com essa bola, variou, agora que defesa da Drusilla, não tinha muito o que fazer, colocou o ombro, esperou a pancada, deu uma vacilada o Minas na defesa, uma bola defensável, a participação tem que ser grande de todas.